Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção de alguns exercícios por aqui, tá? Os que têm que fazer as continhas, tá bom? A distribuição. E o restante, por exemplo, o 1, o 2, né? O 4, o 5, eu vou passar no grupo pra vocês, tá bom? Primeiro vamos aqui no 3, né? Então, observe o ideograma e assinale a alternativa que o representa. Então, aqui ele tá pedindo pra você observar aqui o ideograma, né? Que é essa estrutura onde mostra os cromossomos, né? E analisar aqui as respostas. Bom, eu tô vendo aqui que eu vou ter, aqui tem 22, mas contando com esse daqui, eu tenho 23 pares, né? Nenhuma dessas alternativas aqui me dá 23 pares. Beleza. Se fosse o caso pra colocar 22XY aqui, tá bom? Mas, na verdade, são 23 pares o certo. Então, não tem. Então, eu vou contar o quê? A quantidade de cromossomos que tem no total. Então, se eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai chegar nesse último aqui, ele vai me dar 46 cromossomos no total. Desculpa, pessoal. E esse último, o 23º cromossomo, é o que me fala se a pessoa terá características, né? Do sexo masculino ou feminino. Quando é XX, é feminino. Quando é XY, é masculino. Então, a resposta certa é a alternativa B. Ou seja, 46 cromossomos no total, que a gente recebe, né? 23 do pai, 23 da mãe. Quando se juntam na fecundação, eu tenho 46 cromossomos no total, né? E dois deles me representam as características do sexo feminino ou masculino. Que nesse caso aqui é masculino, XY, tá? Então, alternativa B. O exercício 6, tá? O cruzamento que produz ervilhas amarelas de genótipo heterozigoto. Então, toda vez que eu falar em heterozigoto, eu tô falando em características assim, por exemplo, ó. Opa, esse aqui que eu tenho que pegar. Ó, heterozigoto são características diferentes, tá? Isso daqui é uma heterozigose. Ou seja, eu tenho um gene dominante e um gene recessivo aqui no alelo da pessoa. Quando eu tenho assim, ó, por exemplo, azão, azão, ou azinho, azinho, eu tenho homozigose. Por quê? Homo é igual, hétero é diferente. Então, aqui eu tenho heterozigose, representada nos genes, e aqui eu tenho homozigose, tá? No caso, quando a gente representa com a letra maiúscula, a gente representa os genes que dominam, né? Que vão se sobressair por outro. E os com letra minúscula são os recessivos, são os que só vão aparecer quando eles estão recessivos, assim, em homozigose recessiva. Aí eles aparecem. Quando eles estão em heterozigose, aqui no caso, o que tem a maiúscula, a letra maiúscula aqui, representa o gene dominante, ele vai aparecer as suas características. Então, vamos aqui, ó. O cruzamento de uma planta que produz ervilhas amarelas do genótipo heterozigoto, ou seja, ele vai ser azão, azinho, aqui no caso. Ah, por exemplo, por que eu não posso pôr um A e um V? Porque a gente, às vezes, acaba confundindo. Num dos, num dos, das explicações passadas, a gente tem aqui, ó, vou ver se eu volto aqui pra vocês verem. Vamos ver se não fica muito lerdo aqui, demora muito tempo. Então, vamos aqui. Eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês. Isso aqui eu acho que tá mais pra baixo. Ó, a codominância. Quando a gente faz esse tipo de distribuição e a gente pega e colocasse assim, por exemplo, ó. A, opa, A e V. Tá. E aí? Esse V é maiúsculo, esse V é minúsculo? É um gene dominante? É um gene recessivo? Às vezes, isso pode causar confusão na hora de fazer a distribuição e saber as características que o seu, sua planta, seu animal vai ter. O que que acontece? Quando a gente tem a codominância e a gente faz esse tipo de distribuição aqui, a codominância aparece os dois, os dois tipos. Então, por exemplo, aqui a vaquinha aqui, ó, ela é marrom e branquinha, né? Ela é pelo avermelhado e pelo branco. Quando ela aparece AB, ó lá, AB aqui no caso da vaquinha, ela aparece tanto pelo branco quanto pelo vermelho. Se você colocar isso daqui lá naquela exercício, você vai confundir, você vai achar que vai aparecer amarelo e verde do mesmo pé. Tá? Então, por isso que a gente usa, quando não se fala em codominância no exercício, É por isso que a gente usa sempre a letra maiúscula, né? Característica da cor ou do que tá pedindo. Por exemplo, olhos azuis. Se fosse azuis, a gente poderia pôr azão também. Ou pede cabelos castanhos. Você pode pôr um C maiúsculo. Por quê? É pra você não confundir com a codominância, tá bom? Então, é isso que ele fala pra gente desse... Não quer apagar. Muito que bom. Ah, tá. Travou aqui pra ajudar. Então, vamos lá no exercício. Vamos voltar lá no exercício. 54. Não quer ir à página? Tudo bem, tudo bem. Tá tudo travado, gente. Ninguém quer trabalhar hoje, né? O computador. Nada quer ir. Tá tudo travando. Então, vamos. Aqui, ó. Então, o cruzamento de ervilhas amarelas de genótipos heterozigotas. Então, eu sei que ele vai ter um dominante e vai ter um recessivo lá guardadinho. Então, vamos aqui no desenho de novo bonitinho. Então, eu sei que a ervilha da cor amarela, ela é heterozigota no caso desse exercício. Então, ela vai ser amarela quando ela apresenta esses dois genótipos. E ela vai ser verde. Então, aqui ela vai ser verde. Eu preciso comprar uma caneta que escreve no notebook, gente, aqui no touch dele aqui pra poder fazer essas coisas mais bonitinhas. Alguém sabe o nome disso aqui? Então, olha só. Então, quando ela é amarela, ela vai apresentar esses tipos de genótipos, tá? E quando ela é verde, ela apresenta esse. No exercício, ele já fala ervilha amarela heterozigota. Então, eu sei que a minha ervilha amarela vai ser heterozigota. Voltando no exercício. Como uma planta que produz ervilhas verdes com genótipos recessivos. Então, aqui ele já tá me falando que o verde é recessivo, né? Então, o verde aqui eu vou caracterizar aqui por azinho, azinho. Então, deixa eu apagar aqui pra ficar melhor. Então, aqui o meu verde vai ser azinho, azinho. Pronto, joguei na minha distribuição, vou fazer o cruzamento dessas plantas. Então, azão com azinho, azão, azinho. Azinho, opa, azinho. Azão, azinho e azinho, azinho, tá? Então, aqui eu tenho quatro filhos, certo? Que me deu esse resultado, ok? Quando eu tenho aqui, eu tenho proporções, né? De porcentagem. 100% aqui vai valer os quatro, certo? Então, quatro é 100%. Então, quatro, 100 dividido por quatro me dá 25% de chances cada quadradinho desse. Então, quais são as chances deles terem? Qual que é a pergunta? O cruzamento de uma planta que produz ervilhas amarelas formará plantas com ervilhas de que cores? Então, ele quer saber quais são as cores. Aqui eu tenho já o quadrinho já pronto. Então, olha só. Azão, azinho. Azão, azinho me dá características de cor? Amarela. Azinho, 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 características de cor? Verde. Então, quais são as chances dos filhos desse cruzamento? 50% para a cor amarela e 50% para a cor verde. Por que 50%? Porque ele me deu quatro filhos. Quatro está para 100%. 100 dividido por quatro dá 25% cada item, cada chance aqui. Então, aqui, azão, azinho, azão, azinho é o genótipo da cor, o gene que vai aparecer nela. E o fenótipo, que vai ser a cor que vai ser dela, vai ser o amarelo. Por quê? O amarelo é a cor dominante. Ela domina sobre o verde. Então, por isso que ela vai aparecer. Vamos para o outro exercício. O sistema ABO é aquele caso lá. Quando aparece o A e o B, aparecem os dois tipos sanguíneos no sangue da pessoa. Porém, o A e o B são dominantes sobre o O. Quando o O aparece junto com o A, o A domina. Quando o B aparece junto com o O, o B domina. Porém, quando o A e o B estão juntos, tem um domina o outro. Os dois aparecem. A gente utiliza, para fazer a distribuição, quando a gente está falando do sistema B.O., o I, o I maiúsculo para dominantes e o I para recessivo. Ah, professora, eu acho difícil. Coloca o AB mesmo direto, tá? A gente pode fazer das duas formas. Vamos apagar aqui. Eu preciso aprender a ser mais ágil isso aqui, gente. Por quê? Ah, minha tradução, vamos ver aqui. Aê, muito bem. Eu ainda apanho para fazer algumas coisas. Esse paint novo aqui, eu não sei mexer, eu não domino muito ele. Então, vamos colocar aqui. O A, sistema tipo A, ele pode ser heterozigoto ou homozigoto. Então, a pessoa pode ser do tipo A homozigota ou do tipo A heterozigota. A pessoa pode ser do tipo B homozigota, mas ela também pode ser do tipo B heterozigota. E a pessoa do tipo O, que é homozigota só, tá? Lembrando, tipo A e o B dominam o O. E a gente tem as pessoas do tipo AB, que é o que aparece os dois no sangue. Os dois é a codominância. Lembra que a gente falou no exercício passado? E o tipo O, ele é recessivo. Ele é dominado pelo A e pelo B. Então, vamos aqui no exercício. Em relação ao sistema sanguíneo ABO, qual as chances dos pais de uma pessoa tipo O e AB terem filhos do tipo AB? Então, vamos aqui. Uma pessoa do tipo O, olha só. E a outra pessoa é AB. Quais as chances dos filhos desse casal? Então, aqui, AO, BO e BO. É possível esse casal ter um filho somente do tipo O? Não, não é possível. Por quê? Um dos pais dessa criança, não sei se é a mãe ou seu pai, tem o sangue tipo AB. E o sangue tipo AB domina qualquer um sobre o O. Então, fazendo o cruzamento, já que o pai ou a mãe é O, aqui no caso, e o O sempre vai ser recessivo, então, o A junto com o O, então, sangue do tipo A e sangue do tipo B. Então, os filhos desse casal ou terão sangue do tipo A ou do tipo B. Professora, eles podem ter um filho do sangue tipo AB também? Não, por quê? Um dos casais, um das pessoas desse casal aqui, é do tipo O, e o O é recessivo totalmente, é homozigoto. Ele é homozigoto recessivo. Ele não é dominante. Então, qualquer outra característica, parece ser do A ou do B, vai dominar sobre o O. Então, a pessoa vai ser heterozigota, né, pro tipo A, ou heterozigota pro tipo B, tá? Esse filho desse casal. Então... Quais as chances desse casal terem filhos do tipo B? De 50%, tá? Assim como também 50% pra terem filhos do tipo A. Então... Ah, professora, mas é difícil saber. É difícil saber. A gente nunca sabe o que vai pros nossos filhos, né? Quais as características que vão, né? A gente sempre vê as mais marcantes. Mas não é porque a pessoa... Por exemplo, aqui se fosse o caso, olha só. Olha aqui que interessante. Uma pessoa do tipo O... Opa! Uma pessoa do tipo O, tá? É casada com uma pessoa que tem o tipo sanguíneo A. Eles tiveram um filho e esse filho é o quê? Tipo O. Por que que é tipo O se a pessoa é tipo A? Porque a pessoa tem os genótipos heterozigoto pro tipo A. Então, na hora que... A, O, A, O, 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 tá vendo? Então, quais as chances desse casal terem um filho do tipo O, de 50%? Ah, professora, mas você não falou que o O é recessivo? Ele é recessivo pra ele aparecer, tá? Não é que ele é recessivo que ele não aparece, né? Porque tem o outro ali sobrepondo que é o A. Ele só domina o tipo O. Quando os dois aparecem juntos, o A domina sobre o O. Não é porque ele tem uma característica recessiva que ele não vai aparecer. Tanto que o tipo O é o sangue mais comum que a gente tem. Então, não é porque, igual eu tô falando de novo, não é porque é recessivo que ele é raro aqui no caso, tá? Tem casos de ser raro o gene recessivo. Tem casos de ser raro o gene dominante pra determinadas doenças, tá? Não é porque é dominante que ele vai aparecer em maior quantidade na população, entenderam? Então, aqui no caso, olha só, esse casal teve um filho do tipo A mesmo. O quê? A gente falando, ah, o A é dominante. Não, não é porque é dominante que é o que vai aparecer mais naquela população, certo? Então, vamos pra outro exercício. Exercício 8. Imagine uma planta na qual um alelo D maiúsculo é determinado pela produção de um cheiro adocicado para a flor, enquanto o Dzinho, o gene Dzinho, lhe confere a ausência desse cheiro. O cruzamento de uma planta cujas flores não apresentam o odor adocicado com outra planta heterozigota produzirá quantas plantas cujas flores terão cheiro adocicado? Então, ele já me falou que o D maiúsculo aqui, ele me dá a característica do cheiro adocicado. Então, significa que ele é dominante sobre o Dzinho, tá? O Dzinho, quando ele aparece em homozigose, ele não apresenta cheiro. A planta, se ela apresentar em homozigose o Dzão e o Dzão, ele tem cheiro e o Dzão e o Dzinho também tem cheiro. Por quê? O Dzão dominar o Dzinho para a aparição desse cheiro. Então, eu tenho uma planta, vamos ver aqui como é que ele fala. O cruzamento de uma planta cujas flores não apresentam a dor adocicada lá e com outra planta heterozigota, certo? Então, se ela é heterozigota, então ela apresenta o gene dominante e o gene recessivo. Então, aqui no caso eu tenho uma planta heterozigota que tem cheiro, porém heterozigota, e uma planta que não apresenta cheiro. Então, vamos fazer o cruzamento. Dzão, Dzinho, 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 Dzinho. Novamente, 50% de chance para plantas que não têm cheiro e 50% de chances para plantas que possuem cheiro. Então, olha lá, essa é a resposta do oito. Analise a tabela com... Nove. Analise a tabela com os genes hipotéticos para algumas características que ocorrem numa raça de cães. O que é isso? Gene hipotético. Ah, eles usaram siglas para falar sobre alguns genes, tá? Não é que isso seja usado, seja verdade, entendeu? Eles só deram siglas para a gente poder fazer esse cruzamento e tentar entender. Em seguida, relacione os genótipos fornecidos aos fenótipos. Então, vamos aqui entender. Vamos desenhar aqui. Quando eu tenho o A, o genótipo A, presença, ausência de listra branca. Quando eu tenho ele maiúsculo, ele está presente, essa listra branca. Quando eu tenho o A aqui, e deve ser em homo, musicose, ele não apresenta essa listra branca. Então, olha só. Cor do pelo. O B maiúsculo é para preto, o B minúsculo é para marrom. E a cor dos olhos. Marrom, maiúsculo, e eminho para azul. Então, vamos ver aqui. Presença ou ausência de listra branca. Para ele ter essa listra branca aqui, ou ele vai ser asão, asão, ou asão, asinho, tá? Para ele não ter essa listra branca, ele tem que ser asinho, asinho. Para ele ter a cor do pelo preto, ele tem que ser homozigoto para B, 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 ou heterozigoto, B, B, B. E para ser marrom, ele tem que aparecer a homozigose de B, B, A cor dos olhos. Emão, emão, para marrom. E emão, eminho, para marrom também, tá? Porque o eminho aqui vai ser... Lembra que eu falei? Toda vez que a gente coloca a letra minúscula para representar o genótico, é porque o gene é recessivo. Então, eminho, eminho para cor azul. Então, vamos aqui. Aqui nesse um aqui, asinho, asinho, ele tem ou não listra branca? Não tem listra branca. B, 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 ele tem a cor do pelo preta. Então, aqui eu tenho a ausência, a ausência, eu tenho a cor preta do pelo, e eminho, eminho, eu vou ter a cor azul. Então, aqui, olhando o desenho aqui, qual cachorrinho é assim? Olha lá, pretinho, cor pretinha, olhos azuis, e ele não tem a listra branca. Então, esse genótipo aqui é de qual cachorrinho? Desse aqui, um. Azão, presença de listra branca. Então, ele tem a listra branca aqui. Bezão, Bzinho, cor do pelo, preta. Então, olha só, a cor do pelo dele aqui é preta. E a cor dos olhos, olha lá, é mão, é minho, vai ser a cor dos olhos, marrom. Então, qual cachorrinho tem essas características? Esse daqui, olha lá, pelagem preta, tem uma listra branca no meio, e tem a cor dos olhos, marrom. Vou apagar esse aqui, senão vai fazer bagunça daqui a pouco. E esse daqui, Azão, Azinho, ó, Azão, Azinho, vai ser o que? A presença da listra branca. O Bezinho, Bezinho, a cor marrom para o pelo. E o Emão, Emão, a cor marrom para os olhos, que é esse cachorrinho aqui do meio, tá? É difícil, é um pouquinho até pegar o jeito, mas é um exercício que eu falo que é tão gostoso de fazer, essas continhas, eu acho tão gostosinho de fazer esses exercícios, gente. E não é difícil, não, né? Aos poucos vocês vão pegando. E o último exercício aqui, o exercício 10, que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Vamos apagar aqui esse monte de desenho aqui que eu fiz. Meu Deus do céu, é o meu gato que tá aqui no colo, gente, brigando com a cachorra. Vou tirá-la daqui, que ela enfiou a unha na minha perna. Fala oi, Laurinha. Então vamos, pessoal. Aqui, então vamos ao exercício. A miopia é uma alteração visual determinada pela expressão de um elo recessivo, é mim, é mim. Olha lá, não é porque é recessivo que é raro na população. Aqui, a miopia é aqui, ó. Então vamos pôr aqui, ó. A miopia, a pessoa que é miopia, ó lá, é miminho, é miminho. A pessoa vai ter o quê? Miopia. Ah, eu preciso de uma caneta. Aqui, miopia, certo? Então a pessoa, pra não ter miopia, qual gênero que ela vai ser? Então, é mão, é mão, ou é mão, é miminho, certo? Não, miopia. Miupe. Ai, que coisa feia. Mas vamos continuar assim mesmo. A polidactília se caracteriza pela presença de mais de cinco dedos nas mãos ou nos pés e é condicionado por um gene dominante, que é o pesão. Então, pra pessoa ter a polidactília, né? Ela tem que apresentar o gene dominante, pesão, pesão, certo? É dominante. Porém, se eu sei que o pesão é dominante, se a pessoa apresentar a heterozigose pra pesão, pesinho, então ela vai ter polidactília. Pra pessoa não apresentar a polidactília, ela tem que ter os genes recessivos, pesinho, pesinho. Então, não tem mais de cinco dedos nas mãos, certo? Considere um casal cuja mulher é míope e nasceu com seis dedos nos pés. Olha lá. Então, aqui ele já tá me dando que a mulher tem polidactília e ela é heterozigota. Então, vamos aqui na mulher. Ela é míope. Então, pra ela ser míope, ela é emínio, emínio. E ali no exercício, já me falou que ela é o quê? Tem mais de cinco dedos no pé ou na mão, porém ela é heterozigota pra polidactília. Considere aí um homem que tem o genótipo, porque ele já me deu o genótipo do marido. Então, ele tá emão, emínio, pesinho, pesinho. Então, o quê? O marido não é míope e não tem polidactília. Então, tá. Então, vamos pôr aqui, ó. Emão, emínio, pesinho, pesinho. Então, vamos ver a pergunta do exercício. Quais são as chances do filho desse casal nascer com a visão míope e com polidactília? Então, aqui o que eu faço? Eu vou fazer a distribuição desses genes aqui, tá? Aqui eu sei que vem um do pai e um da mãe, certo? Então, aqui o que eu faço? Eu pego um da mãe junto com um do pai. Então, eu pego um da mãe junto com um do pai. Então, emínio, pesão, emínio, pesinho. Emínio, pesão, emínio, pesinho. Não preciso repetir, tá? Porque vai ser igual os genes aqui que eu vou utilizar. Então, eu não preciso colocar quatro aqui no total. Vamos pro outro. Emão, pesinho, emão, pesinho igual. Emínio, pesinho e emínio, pesinho igual. Aconteceu a mesma coisa. Então, eu não preciso novamente colocar. É só eu fazer o quê? A minha distribuição aqui. Então, vamos aqui apagar pra poder caber aqui nesse desenho bonito que eu fiz, né? Então, vamos pôr aqui, ó. Emínio e pesão. Opa! Peraí. Emínio e pesão aqui pra um lado. Emínio e pesinho pra esse aqui. Agora aqui pro marido. Emão, pesinho e emínio, pesinho. Certo? Então, vamos fazer a distribuição. Emão com emínio, emão, emínio. Pesinho com pesão, pesão, pesinho. Emão com emínio, emão, emínio. Pesinho com pesinho, pesinho, pesinho. De novo, emínio com emínio, 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 pesinho com pesinho, pesinho, pesinho. Emínio, emínio, pesinho, pesinho. Vamos ver aqui. Olha lá. Certo? A distribuição é essa. Lembrando, quando apresenta emão, emínio, a pessoa não tem miopia, tá? Pra ela ser miope, ela tem que ser emínio e emínio. Então, 50% de chances pra eles terem filhos com miopia e 50% de chances pra eles terem filhos não miopes. Pra eles terem um filho cuja possibilidade seja de ter a polidactília, ou seja, tem que apresentar o quê? Pesão, pesão, certo? Então, olha só. Pesão, pezinho, tem polidactília. Por quê? O pesão é dominante, tá? Então, apresentou o pesão, tem a polidactília. Então, olha só. Só um, uma cara que só um aqui desses quatro apresentou. Então, é a polidactília, tá? Não, só dois, quer dizer, desculpa. Dois aqui apresentou a polidactília e dois não apresentou. Mas qual que é a pergunta? Quais são as chances do filho nascer com miopia? Pra ser miope, tem que apresentar o gene recessivo emínio e emínio. Então, aqui, ó. Esse aqui apresenta lá emínio e emínio e apresenta o quê? Pesão, pezinho, pra polidactília. Então, as chances desse casal ter um filho miope e com polidactília é de 25%. Ah, mas por que que aqui não é? Porque aqui ele é miope, mas ele apresenta os genes recessivos aqui. Então, ele não apresenta a polidactília aqui nesse caso, tá? Se fosse pesão, pezinho aqui também, aí ele apresentaria a polidactília, mas aqui não. Aqui ele é o quê, ó? Aqui ele não é miope, ele não tem miopia e apresenta a polidactília. Aqui ele não é miope e nem tem a polidactília. Aqui é miope e apresenta a polidactília. E aqui é miope sem polidactília, tá? Então, é isso que o exercício tava te perguntando. As chances de ser miope e ter a polidactília, tá? O restante do exercício eu passarei no grupo, tá bom? As respostas desse, tá? Com áudios explicando pra vocês. Até a próxima, então, pessoal.